Música Ei, amor, quanta reza eu faço pra te ver Quanto terço eu resto que é pra ter de novo o instante que for Tudo que a gente tinha morreu Tudo que a gente tinha eu matei sem reparar Feito cabra cega pelo chão Dos campos que pisava na minha vida capital Foi do meu maranhão E essa saudade me acaba Abaixo meu, não vi nem da tua negra carcaça Assim como era, primeiro eu vou morrer com esse rosto 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 Faz três, dois, três dias que assisto Defamo nos velhos comissos Quem me prometeu mal por mal Nem me importa quem corta em minha língua Pois já tô com a boca torta de tanto rezar pra Deus Eu vou morrer com esse rosto Eu vou morrer com esse rosto Boi do meu maranhão Enquanto espero salário Enquanto espero salário Enquanto a minha família Desespero vontade Por quem te desejo Eu vou morrer com esse rosto Eu vou morrer com esse rosto Eu vou morrer com esse rosto Boi do meu maranhão Eu vou morrer com esse rosto Boi do meu maranhão Boi do meu maranhão Pro- Eu vou morrer com essa � Nada Eu vou morrer com essa